Música Vai pro Mubek, vai pro Mubek E o dia todo é nóis na brisa Avisa pros polícia que maconha é uma delícia Ei, 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 polícia Maconha é uma delícia 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 Ai, polícia Fumei do bom, tô doidão Muito crazy, tô chapado Fumei uma skunk com rachixe misturado 24k no rosto Mas forga que é uma absurda Joga o verde na seda Nesse assunto eu tô maduro Ei, polícia Maconha é uma delícia Ei, polícia Maconha é uma delícia Ei, polícia Maconha é uma delícia E tu não gosta de brisa Então não vem roubar minha brisa Excelentíssimo abertado Ei, polícia Maconha é uma delícia 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 Ai, que delícia Caralho, caralho Eu vi que logo Caralho Eu vi doente Caralho Que brisa é essa Caralho 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 Ai, que delícia Era tudo que eu queria Se o DJ soltar a voz Aí eu vou entrar na brisa Oi, Tito Gosta de acessar? Então aperte o Play e escute Alisson Z.O. Uma espica do YouTube Tu 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 Tu